Fala galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Guilherme Seja bem-vindo a mais um meu canal no Youtube Guilherme Dinas E hoje estou aqui, galinha, mostrar pra vocês a continuação Não, continuação não, galinha Estou carvando aqui pro Bruno Batata, tá? Um dos meus inscritos Eu disse pra ele pra gente jogar Dino Online Galinha, eu achei um jogo aqui que é o Dino Online Uns caras me contou que era muito legal Disse pra eu abaixar Aí quando eu vi que o Bruno Batata, ele gostava de jogar online Eu falei, Bruno Batata, vamos jogar Dino Online Aí aqui, Bruno Batata, como você pode ver, o meu ainda está baixando Eu disse que é Primeiro eu comentei lá nos seus vídeos Que meu nome, galinha, seria Guilherme Onze, tá? Porque Pra ele saber Pra ele adivinhar Assim, né galinha? Adivinhar essas coisas, certo? Também disse Qual a diferença era pra gente jogar Eu disse que ele é pra jogar de Dilofossauro Que eu vi lá um vídeo Como é que é, né galinha? Também Um vídeo de Dilofossauro, certo? E também, galerinha É... Esperem aí de noite, certo? Que eu vou enviar a Dino Online Tá? O Dino Online Como vocês podem ver Acho que está baixando ainda Eu não sei Mas esperem, galerinha Esperem também, Bruno Batata Que o meu Dino Online Está baixando, certo? Então É isso aí, galerinha Espero que vocês deixem seu like Se inscrevam Compartilhem pros seus amigos E como sempre Até amanhã Esperem de noite A série do Dino Hunter Episódio 6 Região 3 É isso aí É isso aí